salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de loja faltando pouco para loja atualizar já metralha o like vai ajudar demais se for novo no canal inscreva ativa o sininho para não perder tem vídeo de loja todo dia no canal então já deixa o like e inscreve para dar aquela moral beleza loja já atualizou aqui atualizada com sucesso nós temos globo globo de neve vindo para loja por 1500 aí com enfeite que a mochila dele aí da hora ele tem esses dois estilos aí aqui tem tipo como se fosse o portal do ponto zero aqui nessa outra versão tá vendo é ok nós temos a picareta dele por 800 skin natalina já vindo para loja e pisca-piscador por 1200 a picareta dele por 800 asa delta padrãozinho aí por 500 bucks e nós temos aqui a coisinha fofa eu acho ela meio estranha e nessa versão aqui parece de filme de terror você tá é doido mas aí eu quero saber a opinião de vocês veio aqui para loja também um pacotão guardião lutam com é como se fosse duas skin mas é um skin aqui com dois estilos né tem ele nos estilos diferente é feijão isso aqui rapaziada feijão aí aqui tem uns feijão crescendo aqui que formou o braço dele ok picareta a envelopamento e nós temos aqui essa tela de carregamento aqui meio macabra aqui com esse sorriso 1800 ok a skin dele separada 1400 picareta 800 e o envelopamento 500 veio aqui na loja em destaque já de vermelha ela que tem aí três estilo né não é só vermelha mais veio aqui também a bombardeira sombria por 1200 picareta dela aí também 1200 gente a picareta o mesmo preço da skin então é melhor comprar skin do que a picareta se tiver condição compra os dois asa delta padrão 500 0 e se lendária direta na loja 6 que inclusive ponto 0 por 500 ok na loja é diária e continua aí o a mão do hook vê que especialista em reconhecimento do skin extremamente ou de temporada 1.200 coração sombrio 1500 picareta flamingo rosa por mil e quinhentos também a raspa de limão envelopamento nossa tem uma cor bem assim flume flumescente né florescente da hora esse envelopamento 300 de bugs capoeira aí brasil representando respeita infelizmente né rapaziada não deu bom para o brasil hoje fiquei meio triste foi por pouco a rapaziada já foi por pouco a gente tava dominando o jogo praticamente o jogo inteiro mas por azar ali é nós orou menos que eu sou nossa oração eu acho que não valeu não acho que os caras orou mais ali na hora dos pênaltis e acabou ganhando né vai fazer o que muito obrigado aí a presença cada um de vocês esse daí é o vídeo de loja falou valeu e fui